O que é que significavam aquelas reparilhas com essas máscaras? Eu não sei se toda a gente percebeu, mas aquilo era uma espécie de um público hiper-vipo, ou seja, mais vips do que aqueles que são vips e que vêm à moda a Lisboa, que quando esses entravam já havia uns mais vips do que eles que estavam sentados como se de repente eu tivesse mandado vir aquele público de Paris ou de Milão, que eram assim umas fashionistas, super com uma imagem, um bocadinho cuidado e quase todas iguais, e que estavam com uma coisa que aparentemente parece uns óculos escuros, que é o que também muitas vezes caracteriza esse tipo de público nos desfiles, mas que não era, era uma venda, o que significa, o que quer dizer é que muitas vezes essas pessoas não veem nada, estão se calhar mais para serem vistas do que para verem. Então era uma ironia ao sistema, não é obviamente à moda a Lisboa enquanto evento, enquanto organização, que só tenho mesmo é que lhes bater palmas, mas é ao sistema, ao sistema português, tem a ver com as revistas de Corpo de Rosa, com os Mass Media, etc. e com a relatividade que é essa coisa de ser vip, para mim neste contexto vip é a costureira que me fez a roupa, ela é que é muito importante, porque sem ela eu não tinha feito estas coisas. E é um fenómeno muito sensacional, no fundo esse... É, não estou a dizer que aconteça só cá, eu acho que cá o panorama é um bocadinho mais infeliz, porque se criam assim umas figuras e umas coisas vindas do nada, só porque aparecem em duas ou três festas, acompanhadas com não sei quem, e da altura já são jet set, mas eu acho que se as pessoas não tiverem uma obra e uma razão para isso, não faz sentido, são importantes, toda a gente é importante. Pode só falar um pouco das peças que apresentaste isso é sempre muito difícil porque para o fim é sempre muita coisa, eu nem tenho controle às vezes, começa por ser uma coisa é uma história de ricos e pobres em que eu tentei juntar várias personagens ao longo da história pessoas que eram nitidamente pessoas do povo pessoas que nitidamente parece saídas de um baile de debutantes mas ao mesmo tempo já decadente porque as saias estavam conjugadas com partes de cima um bocadinho já trash e meias enferrujadas rotas era uma mistura de condições e classes sociais diferentes ricos e pobres tem a ver também com a própria presença daquele público, tal público que tu puseste? O público por outro lado era super chique super rico, com ar super, aquele vestido entre aspas, comum a todas era uma coisa quase couture porque tinha folhos, tinha volumes, etc da própria metafórica ou é só muito grande? a coisa é que nós somos muito importantes pessoas e nós agimos como eles e nós somos cool e sexy e com o cabelo claro mas a coisa é que você não pode ver os olhos então isso é ruim porque eu também tenho bonitos olhos você tem na verdade você pode ver eles? sim, eu posso bom bom agora que eu disse isso quer ir para casa com você? não eu não tenho os braços exatamente exatamente such frustração não eu não posso fazer nada porque eu não tenho os braços eu não tenho as mãos mas você seria se você tinha os braços claro claro 消 Stupid Model ーん não pai ка você três razão só mas só eu não sei vois , depois ah olha Música Música